No próximo episódio de Clube 57 Tem rosa gatas no presente Olha, eu não sei como te nomearam Guardião do Tempo Se a única coisa que você faz é perder É como as rosa gatas conseguiram o transmissor Ah, foi um erro terrível da Cecília Você viu a Verô? Sabe onde ela está? Que, que Verô? Clube 57, segunda temporada Amanhã, oito da noite Clube 57, segunda temporada